Oi gente, hoje eu vim mostrar para vocês as coisinhas que a gente já comprou para reforma. Eu vou começar por aqui pela iluminação, a gente tem esses dois, não sei como é que chama, eu acho que, sei lá, eu chamo de prato, que parece um prato. Vou colocar no teto aqui para colocar a lâmpada, tá vendo? Esses dois vão ficar na sala, os dois são iguais. Ali nós temos as lâmpadas de embutir, no caso essa daqui e essas eu já tinha, porque era da reforma do apartamento, mas aí quando a gente parou eu vou colocar aqui. Aí essas três aqui nós compramos para complementar. Aí nós compramos também os fios para puxar as tomadas e as lâmpadas. E aqui também, ó, você tem um passador de fio. Ele é para auxiliar a passar o fio onde já tem o fio, né? Porque aí fica mais fácil, é um guia. Aqui, ó, nós temos essas caixinhas que nós vamos criar novas tomadas e interruptor aí precisa. Tem dessa e dessa. Aí nós temos isso aqui que eu não sei o nome, que é para passar o fio por dentro. Fica dentro da parede. Fica dentro da parede. Aí aqui nós temos uma lixa de parede, parede não, desculpa, de madeira que é para lixar as forras e as portas. Olha, deixa eu mostrar aqui. Ela é... O número dela é 60. Ela não é muito grossa. Também não é muito fina. E esse aqui é o verniz que vai ser usado. Ele é em color. Olha, ó. E essas, por enquanto, foram as compras que fizemos. Gente, aí eu também vim mostrar para vocês, ó. Que nós já estamos cortando, ó. Esse aqui é o primeiro quarto. A gente já cortou essa tomada. Tá vendo? Já começou a cortar. E tem outras que ainda faltam. Essa daqui já foi cortada. Aí aqui, ó. Aqui na marcação. Tá vendo que vai uma também. Mas ainda não foi cortada. Aqui, ó. Já é o gesso já cortado. Tá vendo? Que vai lá em cima. Lá no teto. Já fez a marcação também. Tá vendo? Já colocou os ganchinhos para segurar o fio. Aí, aí vai ser a sanca. Tá? Pronto. Isso daqui está para fora também porque vai puxar o interruptor, né? Das lenhas. E nesse quarto foi isso por enquanto. Aqui na sala a gente também já fez a marcação. Já fez um furo para puxar o fio por esse... Por essa tomada aqui para fazer o interruptor. As plantas que vem aqui também já estão os ganchinhos. Tá vendo? Também por enquanto foi isso. Aqui na sala de jantar também já estão os ganchinhos. Falta só fazer a marcação na parede. Ó, aqui no segundo quarto também. A gente já colocou aqui, ó. Na entrada. Tá vendo? Caixinha do interruptor. Já foi colocada. Gente, ó. Aqui no segundo quarto ainda. Ali vai ser a cabeceira da cama. Colocou uma lá. Tá vendo? E a outra aqui. Teve que criar porque não tinha. Puxou dessa. E essa vai mais para lá. Vai ficar. Por enquanto tá assim, ó. Tudo sujo. Tá vendo? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto